Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que depois eu vou postar o vídeo que eu fiz com o Levi. E... Eu vou aparecer no vídeo sem aliança, porque eu não tenho como dançar com a minha aliança, porque a minha aliança é muito grossa e o medo dela voar é muito grande. Me larga, Levi. Hoje você gosta de eu, muda. Não gosto não, Levi, eu sou casada, rapaz. Com o Lucas. Ô, meu pião, vamos sair a galope, Lucas. Me larga, Levi. Hoje você gosta de eu, muda. Não gosto não, Levi, eu sou casada, rapaz. Com o Lucas. Ô, meu pião, vamos sair a galope, Lucas.